Seguinte gurizada, estamos aí de volta, né, DBD, com o gordinho mais lindo de todos, o Bubba, com a skinzinha dele, também vale o comentário, e bom, hoje eu queria jogar com ele, né, porque, é cara, é um quidero divertido de se jogar, pensando no poder dele, que tu pode derrubar vários sobreviventes, né, ao mesmo tempo, num único uso do poder, né, com as três cargas, e, enfim, Enfim, aproveitando que teve a atualização, né, teve a mudança de algumas perks, e daquela parada que o último cara da partida, né, o último sobrevivente, ele é sempre mementável, né, tu consegue fazer a kill especial, né, em vez de colocar no gancho e seguir pra próxima, não, agora todo mundo é mementável no final, o último cara, no caso, e bom, a build que eu quis usar é bambuso, deathbound, que foi melhorado, né, perk do pirâmide, E, basicamente, agora, quando um amiguinho cura o outro, eles vão gritar, e caso o cara que curou se afaste 8 metros, eles vão sofrer do estado alheio, e vai durar até que o cara que curou, né, perca o estado de saúde, ou seja, não é mais por tempo, né, é por estado de cura, isso é bom, tá ligado, isso aqui encaixa em algumas builds e fica bem legal Barbecue, pra informação, pós-gancho, e pop, né, pra ser o antigen da build Os complementos, eu usei o chassi leve, que revela a aura dos sobreviventes quando eu estou acelerando a serra, né, e o chili premiado pra alcançar eles mais rápidos por cada carga que eu use, né, e bom, é isso, não tem nada demais, é uma build muito boa Por quê? Porque tem complementos bons, bambuso, formação, um pouco de estado alheio pra pegar os caras de surpresa e antigen, né Mas é isso, gente, como eu disse, eu quero jogar mais de killer, né, aproveitar um pouco e... tá sendo divertido pra mim, é legal não só jogar de serve, né, tá me fazendo bem Mas é isso, gente, curtam o vídeo, deixem feedback, claro, quem seja membro, e é isso, bora seguir pras partidas, então Ahn, ok Green Veil Ah, não sei se é um bom mapa pra se jogar de buba, né Dá um tempo sem jogar com ele Vamos ver, né Obrigado, amigão Ele chega na palha Chega na palha, mas não na janela, né Abusado Ué Como assim? Tá de tenacidade? Não Ah A Abby tá aqui Oi, Abby Hmm, correndo muito, Abby Ah, como vai? Entra em Chase, pelo amor de Deus Que tal você me dar essa... Ah Leti Não? Ah, na moral que o cara sabe fazer esse timing Pegado Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Tira a tampa, tira a tampa, tira a tampa Que tampa? Hmm Que limão, né Fiz todo esse esquema Botei DPI, ó Nem precisava Ela só aceitou a morte dela Ganchinho Obrigado Ah, vamos terminar essa partida, vai A gente tenta outra Obrigado, viu Ah, adorei Ai, ai, meus addons Eu não gosto de ficar gastando addon em partida que... Ah Tá bom Usa teu DS, vai Muletinha Feliz Sua gameplay é baseada nas suas perks, tá? Entenda isso, você não é bom Você só tem perks Ah, e eu vi a opção, tá? Lembrei dessa mecânica Você mereceu, Maggie Você estragou o time Beleza Tive a sorte de cair no mapa Maior mapa do jogo, né? Coisinha boa Fora Fora os caras Forçando o mapa, né? Ah não, aí não, cara Não pego Chego perto, né? Oi, também Valeu, cara Gosto do Das plays de vocês, né? Nossa, o cara já tá Alheio já Ou foi, amigo Ah, não quer me dar palito da check, né? Beleza Agilidade Agilidade Meu Deus Esses começos com dois ganchos Nossa, é... É pra salvar a pele do cara também, né? Pode ver aqui Qualquer play que tu faça Tomou dois ganchos logo de início Já tá muito favorável pro teu lado Porque daí Todo mundo tem que parar o que tá fazendo Pra ajudar o cara E o outro amigo Então, né? Obrigado, amigo Gosto que você campera a pallet Agilidade Agilidade também? Não Nossa Olha a janela que tá aberta Hum... Tá Cara, você tá gastando todas as paletes da partida, né? Mas de boa Parabéns, seu cocô Sim Vai ter que dar Ah, eu falei que ia ganhar essa check Ah, eu não ganho nada, assim, te perseguindo, né? Tipo, é um gancho e tudo Mas... Mano As play tão óbvio, né? Senhor óbvio Corre aqui Eles tão fazendo coisas óbvias Ah, tem main e... O cara indo pela direita Eu não sei se tem alguém alheio Por conta da Kate, mas... Veremos Opa Lara Croft Eu acho que você tava alheia Uh, na última O cara é foda, patroa Vamos ali no... Generator Tá alheia Ok Kate tá alheia E o... Menino aí, o... Um platinado aí Me viu Ah, mas assim, irmão Você não tava lá tão bem posicionado, né? Contra um leather bomba Ah... Vambora Caraca, no struggle Tu morre, né? Perfeito Opa Opa Que é isso, menina? Ah, que bonitinho Sabe por que eu não peguei? Porque eu usei a carga Porque eu usei a carga muito cedo Tinha um restinho de poder ainda Pra se usar Extra oficialmente O famoso encosto, né? Ah, eu sei que tu tem DH, mas... Digamos que eu não me importe com ele, né? Usa logo Não tem Opa Estou procurando pessoas Tem uma meia hora, né? E olha quem eu encontro Pessoa ferida Porque o outro cara tá se cagando todo Mas a God Vai, né? Mas eu sou um bombuzo gamer Não ligo Olha só, ela tá correndo pelo base Tá ligado? Eu vou enganchar logo Se o cara achar a escotilha Bom pra ele, né? Só não tenho paciência pra ficar... Procurando esses pastelão, né? Deixa eu ver se forçar um... Não Perfeito Bom, se ele achar Bom pra ele, né? É isso Opa Hello É, cara Você tem que achar agora a escotilha Senão eu te mato Tô deixando o menino confuso, velho Lembra que você gostou aqui? Lembra? Então, cara É aquilo, né? É mecânica nova Tem que usar, cara Ahn, ok Ahn, ok Nostrumo, né? É o mapa É o mapa que eu queria cair Mas... Tudo bem Tanto que não seja um mapa forçado Eu jurei ter visto alguém aqui no canto, velho Muito é louco Hello Beleza, jogo Beleza, jogo Oi, tudo bem Oi, tudo bem? Ahn, como eu adoro matar o cara que tá usando invocação, velho Ele ficou magoado Ele tá triste Nada feliz Hello É, aí é teu lugar Fique aí mesmo Ahn, muito pastelão, né? Ahn, duas é dessa Vamos, vamos, vamos Sai, sai, vamos Olha, amigo Olha Isso tudo Por uma Dumb Tech, né? Que foi da Sherry Ela deveria só ter dado a palhetada Que ela acertou e ido embora, né? Não Vamos fazer graça Caiu, levei no base, encontrei o Dwight Veio o Jake Morreu todo mundo Algum centímetro depois Ahn, ele tá aqui, mas Ele foge Bom pra ele, né? Adeus, amigo Vai lá, vai lá, vai lá Nossa, me deu mal, velho Caiu Ah Asilo Vou fingir que não vi É Pete, rapaz Eu Eu enxergo ainda Tentei Ô, obrigado Ui, tentei, velho E o cara que dá cheque É o Dwight Você vai me dar palhet Você vai me dar palhet Obrigado Claudinha alheia Calma Girou, girou Se deu mal Se deu mal, fi Hello Ah, investi um pouquinho em Slug Por que não? O Dwight tá ali em cima trabalhando ainda Floor, guarda Floor, guarda Perfeito Hello Foi nela Ah, o Dwight foi embora Peguei Ah, não Achei que era o Dwight É Essa flashbang é na mão Você tá ali, cara? Tá Você tá aí dormindo, Dwight Cara, eu vou na Claudete Ela tá nessa 4 wall aqui, né? Hello Agora tu tá indo no looping boom, né? Que é a jungle Quebrar logo Foi roubado É mim um básico Não morre, não morre, Dwight? Ah É que eu sei que ele não é burrinho, tá ligado? Eu queria tentar fazer algum mindgame com ele, mas Não vai rolar, então eu pego o recurso e mato ele Oh, meu Deus Jogador tático Beleza Já vimos isso antes Tem palest, amigo DH, o quê? Você e Lara sincronizando plays Tá bom Tá bom Volta muito grande Olha, mano No antigo testamento do bubo, eu acho que eu pegava Quando ele só olhava pra baixo e aumentava a hitbox Mas tá bom Ah, mapa Pronto, cara Pronto, cara Meu Deus É muita velocidade Ah, eu posso formar O Bloodlust É que ela vai esperar até o último segundo pra Pular a janela Ah, eu vou formar o Bloodlust Por que não, né? Não, tá bom Não Tá bom Tá bom Não Tá bom Parabéns, Claudete Muito bom o seu SWF Acho que era mais jogo Acho que era mais jogo Você tá escondida do que tentar, viu? Valeu, amigo Vocês jogaram bem Mas, né? Quero minha vitória Ah Ok É Saideira e Ah Laris, né? Fazer o quê? Nossa A cabeça que tem aqui na frente já Hello Dropa Muito obrigado, cara Você não deveria ser tão ganancioso, né? Muita ganância, cara Não é bom pra você Oh O barbecue aqui tá fazendo a boa também, né? E eu complemento Sério, é só pegar a janela, cara? Pelo amor de Deus, velho Oh Bate sem querer Ah, cheguei na parte Coisinha boa E vamos De base, né? Nossa, o cara tá se matando, velho E, amigo? Tadinho, velho Cortei o barato dele Ah, mas aí é foda, né? Não tem como dizer outra coisa Não, é foda mesmo Pô Os caras não tão tentando, velho Ó Deus me livre, velho É isso, né? Então, pessoal Muito obrigado por ter assistido esse vídeo Gostei bastante de jogar com o Bubinha Espero que a do nosso queridão Pirâmide tá legal Não tô dizendo que ela é meta, mas... Ah, tá legal E é isso, gente Como eu disse, espero que vocês tenham gostado Deixem o feedback Tenham seja membro Coisinhas bacanas E... É isso Um beijo pra todo mundo Fiquem bem, né? Ah 5 gen up Quem diria